ter em nós as mesmas qualidades que encontramos em Deus. Difícil, não é? Mas é justamente essa a proposta da conversão, um movimento que nos faz reconhecer o que de nossa personalidade ainda representa um obstáculo à manifestação da imagem e semelhança de Deus em nós. Deus é amor, mas nem sempre somos um lugar de amor. Optamos pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento de vingança. Deus é justiça, mas nem sempre somos justos. Deus é perdão, mas não é fácil perdoar, não é fácil virar a página. Deus é misericórdia, um conceito central na dinâmica da vida cristã e que hoje Jesus cita no Evangelho. Aliás, o texto todo é uma exortação à apropriação das virtudes divinas. Ele nos pede que sejamos misericordiosos como Deus o é, perdoar como Ele perdoa, não julgar, pois Ele não julga. O fato é que ter o rosto de Deus brilhando no nosso rosto requer um aprimoramento humano que dá muito trabalho. Se não me curo das minhas neuroses, é natural que eu construa um Deus de acordo com elas. Por isso, a conversão é a rotina de todo cristão. O desafio é tomar posse da nossa humanidade ferida, conhecer cada detalhe do que em nós ainda não desfruta de harmonia e trabalhar para que tudo isso seja curado por Deus.